Olha que iniciativa bacana, gente. O Projeto Energia Feminina vai capacitar e promover a inclusão produtiva e a geração de renda de mulheres aqui na capital. Essa iniciativa busca fortalecer a emancipação de mulheres, possibilitando a superação de situações de vulnerabilidade social e violência. Assunto para Bruna Leão, que está ao vivo e tem todos os detalhes sobre mais essa ação, ação que faz a diferença na vida de muitas mulheres. Não é isso, Bruna? É com você, minha linda. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. Com certeza faz muita diferença, viu, Tracy? Esse projeto é da Equatorial em parceria com o Ciedes, juntamente com a Secretaria de Estado das Mulheres, tá certo? Então, é uma parceria dessas três instituições que vai fazer a promoção dessa inclusão social, dessa capacitação de mulheres pela sua independência financeira, tá certo? Através aí do empreendedorismo feminino. Ao todo, nessa primeira fase, serão contempladas 180 mulheres maiores de 18 anos. As inscrições já estão abertas e a gente tem uma sonora, viu, Tracy? Vamos ouvir o que disse a Stephanie Castro, que é coordenadora do Ciedes. Se você é uma mulher que tem mais de 18 anos, tem um empreendimento ou quer empreender, se inscreve no nosso projeto. Nossas inscrições vão até dia 30 de novembro e nossas atividades iniciam em janeiro de 2025. Você pode encontrar nosso link no arroba Instituto Equatorial ou no arroba Ciedes Brasil. Vem com a gente, vamos mudar nossas vidas. Então, é isso, viu, Tracy? E além de ser um importante projeto para promover a capacitação feminino, empreendedorismo, geração de emprego e renda, também é muito importante, é uma ação muito importante para quebrar ciclos de violência. A gente sabe que a violência, ela se alimenta ali de uma dependência financeira e emocional daquela mulher e promovendo que essa mulher tenha a capacidade de ter a sua renda própria, de ter a sua independência financeira, também ajuda nesse caminho para sair de relações abusivas, de relações tóxicas. Então, é uma ação muito importante. Se você é uma mulher que está em situação de vulnerabilidade, se está precisando aí dessa capacitação, fica a dica, busque essas três instituições e faça sua inscrição. Volto com você no estúdio. Maravilha, Bruna! Que recado bacana esse que você está trazendo hoje aqui dentro do Piauí no Ar. E diante de qualquer novidade, você é bem-vinda a retornar ao nosso programa. O telespectador está assistindo e gosta de prestação de serviço também.